Música Menos recursos humanos no transporte para o médico dificulta o atendimento para o paciente de cirurgia e a posto de saúde que caçabu. Música Menos recursos humanos no transporte para o médico dificulta o serviço pessoal de cirurgia e a posto de saúde que caçabu, mas o atual atendimento para o paciente de cirurgia e a posto de saúde que caçabu é o responsável da posto de saúde que caçabu. Música 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 E aí Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.